Agora nós vamos ao vivo com o Williams Tavares. Com os alagamentos e inundações nos bairros de Maceió, é grande o número de pessoas buscando o abrigo da casa de Rankines e por essa razão a entidade está pedindo cobertores, agasalhos e alimentos para ajudar no acolhimento aos necessitados. O Williams Tavares vai nos explicar agora como doar. Williams. Exatamente, Bruno, por conta de tudo isso que você acabou de citar, a Casa de Rankines está promovendo mais uma campanha para arrecadar doações e quem vai nos trazer todas essas informações é a irmã Maria Joana, ela que é vice-diretora da Casa de Passagem São Vicente de Paulo. Ela vai nos trazer essas informações e mostrar como as pessoas podem fazer essas doações. Como isso pode ser feito, irmã? Bom dia. Bom dia. Uma vez que aqui tem crescido o número de pessoas desabrigadas, tem os procurado e isso também tem nos dado uma demanda grande e para isso nós estamos pedindo apoio à população, né? As pessoas de bom coração, porque mesmo hoje nós sendo custeado por uma verba governamental, ela não é suficiente para atender o número e a demanda que nós temos, porque cada vez mais tem chegado gente à procura de espaço, né? Então hoje a gente precisa de agasalho, precisamos de alimentos, né? Nós gastamos um botijão de gás por dia, então é uma necessidade muito grande, né? Hoje o valor que se encontra é um botijão de gás. E então hoje nós mais uma vez estendemos as nossas mãos, as pessoas de bom coração, para que possam também dar sua contribuição, né? Quem sabe você em casa não tem como acolher nenhuma dessas pessoas que têm passado por essa situação, mas nós aqui temos e aqui nós pedimos a sua ajuda, a sua colaboração. Irmã, onde essas doações elas devem ser entregues? Aqui em Maceió, ela pode ser entregue aqui na rua Barão do Jaraguá, número 176, Casa de Passagem São Vicente de Paulo. Pode ser entregue também na nossa casa, na ladeira da Catedral, número 107. No Benedito Bentes também, as irmãs lá na Avenida do Messias. Temos também a casa em Penedo, que sofre também com as chuvas, né? Os irmãos têm ajudado na rua 15 de novembro, em Penedo, ou em Boca da Mata. Também as irmãs têm necessitado dessa ajuda. Só para finalizar, irmã, reforça o número, por favor. Você pode estar ligando no número 9353-4662 ou no número 987-30871. Muito obrigado pelas informações. Você que assiste o Balanço Geral, neste momento, pode fazer a sua parte e ajudar essas pessoas que vivem em situação de rua e precisam de ajuda. Volto com você, Prota. As pessoas, vítimas, inclusive, desses problemas da chuva. E a gente sabe que a solidariedade faz a diferença num momento como esse. Muito obrigado, Willemis, pelas informações ao vivo, informações importantíssimas. Se você puder ajudar, vai ser fundamental também para essas famílias.